Então é isso aí galerinha do PathfxL, fechamos mais uma build finalizando a quarta classe da nossa meta Tudo descabelado e whatever né, beleza? Deixa eu arrumar o cabelinho aqui na live aqui Tá bom, fechando então aí a nossa quarta classe com uma build né Lembrando que a galera até falou, nossa, eu preciso jogar no Divine Iry de novo Mas agora é um Divine Iry puro mesmo, a gente pegou agora o Shadow, certo? Com ascensão de Trickster, ele recebeu um rework, então tá bem, bem legal agora jogar de Trickster Trickster tava uma classe morta Eu finalizei essa build mais ou menos aí com umas 3, 4 exaltas Daria pra melhorar essa gear ao infinito com 10x, cara, mas é, não, assim Eu não gostei muito do jeito de jogar com ela, parecia ser uma Blade Fury, mas não era uma Blade Fury assim, bem legal Certo? Eu vou mostrar o guia pra vocês aqui, mas basicamente tu começa por aqui Vem aqui, faz esse pedaço aqui de baixo, passa por aqui, certo? Sobe até aqui em cima, pega esses pontos, deixa aqui, mas não pega nem o Chaos Inoculation nem o Ghost Reaver, tá? Vai pegar o Chaos Inoculation e o Ghost Reaver quando você tiver mais ou menos uns 4k e meio, 5k de Energy Shield, beleza? Passa por essa parte aqui, pega aqui, tava me faltando força, então eu subi até aqui em cima Se você conseguir uma gear que tenha força, você ganha 2 pontos aqui Finalizei esse pedaço aqui de cima e vim até aqui e peguei o Elemental Overload, certo? Na ordem da ascensão você pega o Swift Killer primeiro, desce até aqui embaixo e pega o Escape E depois por último você pega o Harness, tá? É bem legal a ascensão dele, tá? Aqui você pega Frenzy Charge e Power Charge quando você tá chanelando, né? Então você tá vendo? A gente vai ganhando Power Charge, Frenzy Charge aqui, é bem legal isso daí Aqui na Ghost Dance a gente ganha Evasão, a gente ganha menos dano quando a gente ganha os Ghosts Então é bem legal também A gente, a cada segundo a gente ganha Toda vez que a gente leva aí uma porrada a gente perde aí um pouquinho do Energy Shield E quando a gente tem Energy Shield a gente tem mais Movement Speed E o mais legal tá aqui, ó, no Escape, tá? Que é o que a galera não está entendendo muito bem, certo? Como é que funciona o Escape, tá? Então é assim, ó, 5 de Evasão por 1 de Energy Shield que você tem no seu Elmo Então quanto mais Energy Shield você tiver no seu Elmo, mais Evasão você vai ganhar, certo? Então seria 5 vezes 200, eu teria 200 de Energy Shield mais 1.000 de Evasion porque eu estou usando o Escape, tá? A segunda linha ali fala ali, ó, mais 1 de Energy Shield por 6 de Evasão que você tem na sua Body Armor Então você está vendo aquele 978? Vamos colocar que se eu tivesse 600, você divide por 6, daria 100, então eu teria 357 de Energy Shield É baixo? Super baixo! Você tem que pegar uma armadura muito melhor do que isso daqui Mas eu acabei utilizando isso daqui porque é o que eu tinha e acabou dando certo Mas tenta pegar alguma coisa que tenha um Energy Shield maior, certo? E a última aqui é onde vai ficar a maior parte do nosso DPS, tá? Você ganha 25% do seu dano que não é Chaos como extra, né? Então todo o nosso dano é de Lightning e a gente ganha mais 25% em cima disso 15% nos hits e 5% de você bater 100% é extra Chaos Damage Isso dá muito, muito, muito dano quando você consegue atingir esse 5% aí De vez em quando ele bate e dá um seite bem, bem dolorido, tá? A minha gear aqui então, eu tenho uma luva que tenha... Poderia ter pego uma luva com 150, 200 de Energy Shield, mas muito caro, tá? Então eu peguei aí uma mediana A Baited Breath eu achei que é um item Core Porque aqueles 50 de Increase Energy Shield Rate ajuda bastante Na hora que você tá subindo aqui o seu Energy Shield Eu peguei uma botinha que não tem nada, como vocês podem ver, né? Ele só tem aí 107 de Energy Shield, Movimento Speed é muito importante Movimento Speed nessa build, tá? Um Anel com Warlord Mark é um hit, que eu achei bem, bem forte Dream Fragments é outro item Core A não ser que você consiga pegar Can't Be Frozen aqui Porque o Freeze, ele é baseado na sua vida, né? Então como a gente tá usando o Chaos Inoculation aqui em cima A nossa vida é 1 Então toda porrada que a gente leva, a gente acaba levando um Freeze e um Chill Então Can't Be Frozen é muito importante Se você ficar só aqui nas poções, você vai acabar se dando muito mal Porque a hora que você ficar sem poção, você vai levar um Freeze e vai morrer, certo? Eu peguei um colar aqui que tenha destreza Se você conseguir um que tenha força e extra damage, né? Se conseguir pegar 2, fica muito forte, fica muito bom E usei a Disintegrator, que tem muito dano físico e a Siphons Beleza? Toma cuidado que você tem uma chance de ganhar uma Siphon, certo? Quando você caça uma Skill, né? Agora não tá pegando, mas deixa eu tentar pegar aqui uma aqui, rapidinho Ó, certo? E aí você vai ganhando um Degen, tá? Isso pode ser counterado quando você tá batendo Então aí você vai ter um Lich, tá? Ou você simplesmente pode soltar a Sorrow of the Divine Que vai trazer pra gente o Zealot Wolf E a gente consegue regenerar aí a nossa vida, tá? Basicamente você sempre vai estar perdendo um pouquinho de vida E isso vai ser muito bom pras nossas gemas que eu vou explicar pra você aqui Que ação da Magi Taking, Crise, Duration, Mortal Call e Summon Light Golem Pra nossa defesa Condutivity, Light Energy Lift, Orb of Storms e Curse on Heat Pra ajudar a hora que a gente estiver batalhando Então a gente solta uma Orb of Storm e bate, né? Então vai ajudando ali Aqui em cima eu só tenho Multiple Totens e Holy Flame Totens Só por ter mesmo Ratchet of Fire, Val, Ratchet of Fire ajuda um pouquinho Discipline e Wrath são as nossas duas auras E aqui tá o nosso combo Divine Eye, Physical to Lightning Então o Divine Eye converte 50% do físico pra Lightning O Physical to Lightning converte o outro 50% Então 100% do nosso dano é de Lightning Elemental Focus pra gente ter Elemental Damage Mas a gente não pode aplicar Choque no caso do Lightning Controle Destruction porque a gente não usa Crítico mesmo Então aumenta mais o nosso dano E o Infuse Lichendering que a gente tem 38% a mais dano Quando a gente tá carregando, que é muito bom E o grande segredo de tudo que é o Energy Lich, certo? Se a gente tá que vai com o Energy Shield Full A gente tem 24% a mais de dano Se a gente estiver lixando, no caso a gente vai perdendo vida aqui E vai fazendo o Lich, certo? A gente ganha 39% a mais de Lich Que é muito, 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 muito forte mesmo Certo? Fora o Lich que a gente ganha ali, certo? O guia que eu segui foi o guia aqui do YouTube desse cara aqui Eu vou deixar o canal dele Opa! Eu vou deixar o canal dele aqui Na descrição pra vocês Cara, é inglês, tá? Mas é bem legal o canal dele aqui Como é que é o nome dele aqui? Casuals Clay Bem legal, vou deixar o link dele na descrição Aqui tem O Peixe Bean Dele Deixa eu ver se era esse daqui Eu acho que eu peguei o guia errado Ah, não Eu peguei o guia errado Peraí que eu já pego o guia pra vocês aqui Eu peguei o guia errado aqui Mas eu tirei algumas piras Nesse guia aí também Tava rocheando agora aqui o camponês Deixa eu pegar aqui pra vocês Esse guia aqui Do Genal Genal aqui Ele deixou aqui Um guia escrito Ele deixou o Peixe Bean Você pode dar uma olhada No personagem dele E também pode dar uma olhada Na Passive Tree dele Que é bem legal Basicamente a gente copiou tudo aqui Ah, só lembrando da Watcher's Eye Que tem que ter Lich Lich não, desculpa Regeneração de Energy Shield Quando afetado por Discipline Então a peça mais cara que eu comprei Foi essa Watcher's Eye aqui Energy Shield Recovery Hated Quando afetado por Discipline Foi a gema mais cara que eu tive que comprar Outras gemas aqui bem simples Só pra capar minhas resistências Porque eu tava com muito problema com resistência Certo? E aí eu usei Mas você poderia usar alguma coisa com Lighting, Energy Shield E os atributos que estão te faltando Aqui ó, tá vendo? Lighting, Energy Shield Se tivesse no lugar daquele projetar Ele ali um status Uma defesa Seria bem legal São joias que não são muito caras Tirando essa Watcher's Eye aqui Que eu paguei uma X Certo? Vou mostrar aqui um pouquinho Da gameplay Com mais calma pra vocês Aqui agora Certo? Ai, peguei errado aqui de novo Vou mostrar um pouquinho Da gameplay pra vocês É bem Tranquilinha Certo? Bem legalzinho A gameplay dela Certo? Deixa eu arrumar aqui rapidinho Aqui Bem legalzinho Acho que ficou meio escuro Mas ó Aqui eu tava usando Um Shield Certo? E aí depois eu resolvi trocar Pra Desintegrator Certo? E aí eu comecei a usar Flame Dash Pra andar Vocês podem perceber Que basicamente Você dá um Dash Anda Tá vendo? Energy Shield Cai Usa uma Sorrow of the Divine Sai correndo Vai andando Pode usar Flame Dash Basicamente A Clear dela Não é muito boa Certo? Mas ela Consegue sobreviver Bastante Esse DG Às vezes incomoda Um pouco Então você tem que Acostumar um pouquinho A jogar com ela Pode ir soltando Flame Dash Pode ir andando Certo? Aí nós temos Um Uma Uma Fênix Não é tão difícil Ela não tem assim O DPS Oh meu Deus Eu vou matar tudo Mas é uma Skill Por uma build Aqui Nesse momento De gear Eu tenho O que? Duas Três Quatro exaltos De no máximo Aí né Então tipo Você conseguir matar ela É até razoavelmente Tranquilo Contanto que você Respeite as mecânicas O nosso Energy Shield Sobe Até razoavelmente Rápido Dá pra você Face tankar um pouco Mas a mecânica Você tem que acabar Desviando Certo? Bem tranquilinho Agora eu vou mostrar Aqui a batalha Do Berelder Pra vocês Certo? Foi uma batalha Relativamente fácil Eu perdi todos os portais Mas vocês vão entender O porquê Basicamente Eu não estava conseguindo Mirar O... Não estava conseguindo Mirar O Divine Hyde Tá? Essa foi a minha primeira Tentativa Que foi First Try Foi bem legal Certo? Eu não achei que eu ia conseguir Matar ele de primeira Mas a gente conseguiu Acabar matando ele de primeira Né? Você solta os totens aí Pra ajudar Tanto no seu regen Quanto No regen Quando você estiver usando A Divine Sword Obviamente Certo? E basicamente O que você faz? Eu fui tentar Tancar Pra ver se eu conseguia Tancar Não consegui Tancar Mas o importante É que com 5.6k De Energy Shield Você consegue Tancar 1 hit Certo? Se você tiver 8, 9k Às vezes você consegue Tancar até 2 hits Então você pode perceber Que esse primeiro portal Foi um portal Bem de besteira Que eu também Estava tentando Acostumar um pouco Mais com a batalha E aí eu resolvi Falar o que? Falei Cara, eu acho Que eu não preciso Tancar É só eu resolver Andar e bater Certo? Então Batia Andava Batia Andava Bate Anda Bate Anda Está vendo que A hora que você Dá a primeira porrada O seu Energy Shield Basicamente sobe inteiro Não sei se vocês perceberam Mas tipo assim Eu errei um monte De Kamehameha Certo? Mais um monte De Kamehameha mesmo Então anda Bate Anda Bate Só tem um Kamehameha Para cima Certo? Só tem um Kamehameha Para cima Então anda Bate Fica um pouco Fora do círculo Depois volta Para dentro Da área do círculo Para você não morrer Certo? Vai andando Vai batendo Certo? Se você tiver mais tempo É bom você vir aqui E matar esses Hades Aqui ajuda bastante Porque se eles começarem A cagar muito a sala Você pode ter muita dificuldade Depois Aqui é bem tranquilo Anda Recupera a batalha Pega um fôlego Finalmente consegui aprender A jogar De Flame Dash Flame Dash realmente Está muito gostoso De jogar Você não precisa spamar Ela é rápida Eu vou morrer uma vez Por causa do Flame Dash Aqui Porque eu estou acostumando Mas está bem legal A Flame Dash Mesmo Usa as poções Aqui Bem tranquilo Certo? Você tem um tempo Bem legal Solta o Flame Dash Desvia Soltei até dois Para mim ter Um pouquinho De coisa E eu acabei morrendo Aí assim Eu achei que Se eu tivesse mais vida Eu conseguiria sobreviver Então não estava Tão ruim Não Certo? Não esquece de ligar Sua hora de disciplina Não esquece de ligar Sua hora de Raph Caso você morre Caso você jogue Na soft Eu estou tendo Alguns Spikes Mas nessa batalha Não foi nenhum Spike Que me matou Não Foi nobice mesmo Certo? Diferente da outra batalha Que eu estava recebendo Uns Spikes violentos Certo? Então Desvia Bate Chega perto dele Não fica muito tempo Perto do Beam Solta o Beam Carrega um pouco Solta Carrega Solta Desvia Recebeu o Slow Anda um pouco Para o lado Espera você sair do Slow Desvia Bate Desvia Certo? Anda Fica longe do Beam Certo? Energy Shield Sobe aí Até relativamente rápido Quando você consegue acertar Tanto o Uber Tanto o Elder Quanto o Shaper Ou quanto o Minion Que você tiver aí na tela Também Fica bem Sossegadinho aí Para você Certo? Está vendo que a sala Começou a ficar cagada Nessa entrada Então resolvi parar Para matar um pouco Dos Minions Coisa que eu deveria ter feito Logo no começo da batalha Mas ó Carrega Bate Solta uma Orb of Storms Soltei a Val Discipline Porque a minha Energy Shield Tinha caído muito rápido ali Então se você conseguir Manejar bem a sua Val Discipline E a sua Val RF Vai te ajudar bastante Na batalha Certo? As poções aqui Tudo caindo Agora seria uma hora Que eu deveria estar Carregando as poções Em vez de estar carregando Eu estou usando tudo Acredito que o dia Que eu vou conseguir Manejar as poções Vai ficar bem melhor Soltei o Val RF Para ajudar um pouquinho No DPS Assim não bate muito Mas ajuda Certo? Ó Vai batendo Desvia Bate É assim gente Você não pode ficar parado Agora eu vou morrer Porque eu vou soltar Ó Flame Não era hora de estar soltando Flame Dash É melhor ter andado Mesmo normal Que eu poderia ter sido salvo Ali Mas é assim né gente Acontece Quando você está aprendendo Ou acostumando a jogar Com uma skill Eu não gosto muito De jogar de armas De duas mãos Mas aparentemente As armas de duas mãos Agora estão muito boas Então acho que seria bem legal Mas é uma batalha Que você carrega Anda Carrega Solta Anda Carrega Solta Anda A hora que você volta Para a batalha Dá uma olhadinha Para ver o que está acontecendo Está vindo um slam Anda um pouco Aí eu dei um dash em cima Então agora eu vou começar A usar Flame Dash E aí pulei em cima De uma bolinha Como vocês puderam perceber Três portais Totalmente bestas Que não deveria ter acontecido Mas a gente vai Acostumando aí Com a batalha Mas o DPS Estava até tranquilo Pelo tanto que eu investi Nessa build Certo Então estava bem Tranquilinho mesmo A questão é você Acostumar a mirar Essa skill No boss Certo Está vindo aí O slow Vê aonde está cagado o chão Tá Tenta andar aí Para outras direções Que não estejam cagadas Você vê que eu dou sempre Uma volta bem grande Para mim Reestabilizar a batalha Está vindo aí Um slam do Elder Parei um pouquinho Desviei O shaper está ali atrás Desviei O energy shield vai caindo Você pode usar a poção Tenta acertar um bicho qualquer Se o seu energy shield Estiver caindo muito rápido Certo Aí agora veio aí A última fase Dá para você tomar um fôlego Porque aí você acerta tudo Então é só você não Levar grandes hits Que você não vai Morrer Certo Bem legalzinho Vai atirando Vai andando Carrega Anda Carrega Anda Carrega Solta Anda Carrega Solta Anda Não pode ficar parado Certo Não tenta pegar todas as cargas Se você não conseguir Pegar todas as cargas Veio tentáculos Certo Está vindo um slam Você vê que está vindo As piroquinhas E aí eu tentei me mover E acabei Morrendo Certo Foi bem complicado Essa última parte Porque Eu só tinha um último portal Então a pressão Fica bem grande Mas Com um pouquinho De poder Dos grandes streamers Do Matil Do Zizan Do Bax Ali Do Thor Do Dojoins Dos caras do Hardcore Que joga até Não querer mais Nessa última parte Eu tive que me virar Nos 30 Porque realmente A sala já estava Bem zoada Certo Eu parei para pensar Um pouquinho Onde é que está Os caras Beleza Saí andando Graças a Deus Ele soltou Então deu para dar Um burn Bem grande Acabei desviando Passei aqui por baixo A sala estava Mediada Soltei o Val Discipline Certo E consegui matar O Shaper Ele fez a mecânica E aí Eu parei Para fazer Estancar Esperei O Slam vir Desviei Voltei E Deu Para acabar A batalha Certo Mas foi uma batalha Bem difícil Pelo tanto de gear Que eu tinha Certo Se você investir 10, 15, 20, 30x Como eu sempre falo A batalha Acaba ficando Bem mais fácil Para você Só aqui Mostrando aqui Meus pantheons Eu usei aqui Um soul of aracar Que você tem 50% de Increase Recovery E Energy Shield Quando você Para de tomar dano Com o tempo Então o que acontece É que se você tiver Levando um dano Overtime E levar E o seu Castle andamage Taken Procar Bater Ele para Momentaneamente Por um tempo De você levar esse dano E você tem 50% a mais De Elite Que ajuda bastante Na sua regeneração Beleza Então gente Vou deixar os links Essa build Eu já vou estar Desmontando Certo E a gente se vê Numa próxima Valeu Muito obrigado Até mais